O DJ aqui do baile, tá curtindo a porra toda O DJ aqui do baile, tá curtindo a porra toda O chuchuca, o cara de boba Rolvi, 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 rica de fórica de porra Sinta, sinta na moral Sinta, sinta na moral O chuchuca, o chuchuca Tenho centrado, tenho centrado, tá botando pra fudir Amassou no pau, amassou no pau Quero, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O chuchuca, o chuchuca, o chuchuca no meu filho O DJ aqui do baile, tá curtindo a porra toda O DJ aqui do baile, tá curtindo a porra toda Ô chuchuca, o cara de boba Ô chuchuca, o cara de boba Rolvi, 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 rica de fórica de porra Rolvi, 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 rica de fórica de porra Sinta, sinta na moral Sinta, sinta, sinta na moral Sinta, sinta, sinta na moral Sinta na moral Ô chuchuca, ô chuchuca Tenho centrado, venho centrado, tá botando pra fudir Amassou no pau, amassou no pau, amassou no pau Amassou no pau, amassou no pau, amassou no pau Amassou no pau